Chata! 4 minutos, vamos lá! Fogo? Não dão descanso aos homens! E não tem três vezes, escondido atrás do Ronaldo. O Pedro é baixo, né? E o Ronaldo é baixo noites. Pouco aqui por parte do João Maltinho, esta resistência é espetacular que é fácil. O João Maltinho, do 85 de Cristiano Ronaldo, na Sousa Portuguesa, tinha uma média fantástica.